E fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez, mano, eu trago aqui pra vocês como se transformar em Pokémon E dessa vez, mano, eu vou ensinar vocês a como se transformar no Kyogre Primal Já imaginou você como Kyogre Primal? Mano, que louco que vai ser! E hoje, eu estou com um amigo muito antigo do canal, o Klebin! Pra quem não conhece, eu ligava pro Klebin antes, mas dessa vez ele resolveu entrar aqui no mundo do Minecraft, mano E esse é o Klebin, essa coisinha verde aqui Não é mesmo, Klebin? Tudo bom, Klebin? Desbamem pro povo e tudo bom? Ih, eu sou o Klebin! É, ele, ele, ele só é um pouco fora do normal Eu não sou fora do normal, não! Eu vou arrebentar! Vem, o que que eu vou arrebentar, você? É, ele só é um pouco revoltado da vida Mas, Klebin, Klebin do céu! É o seguinte, Klebin Ah, vou falar! Então, ó Hoje, eu vou ensinar o Pessoar lá Pessoar A como Se transformar Nesse peixão grandão Aquela orca Grandão bão Que tem ali, Pokémon ali Como se transformar ali Ih, é louco, filho! Mas, mas como, como a gente, como? Como vai se transformar? Então Pra eu ensinar a se transformar Vamos fazer assim, galera Se eu me transformar No Caioca Primal Vocês tem que bater o máximo De like possível Eu quero muito Eu quero 5 mil likes Nesse vídeo Aí eu vou ensinar a vocês A como se transformar No Caioca Primal Primeiro me transformo Se der certo Vocês balam no like Aí eu ensino vocês Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aí vocês vão lá E chamam um amigo de vocês O amigo de vocês vai na casa Ou no Skype Não sei por onde vocês conversam E ele fala Mano, é o bagulho seguinte Eu sei me transformar No Caioca Primal E o cara fala Não, como assim Não, impossível Como assim Não tem como Eu sei Eu vi o Vi o Skyzinho Game 3 E ele me ensinou Quer ver? Pum! Aí você se transforma No Caioca Primal E rebenta A boca do balão E é tudo Então Feito o trato Se eu me transformar No Caioca Primal Vocês deixam um like E depois eu ensino a vocês Como se transformar No Caioca Primal Daí Aí sim Você não pode Sinal amigo de vocês Vocês falam para o amigo de vocês Vem aqui no meu vídeo Se inscrever no canal E ver o vídeo Como é que se transforma Fechou? Então fechou E aí Clebinho O que você achou dele? Achei muito bombar Isso vai azedar o pé do frango Você é louco É isso aí Vai azedar o pé do frango Então Vamos Para o que entender Bom Agora que vocês entenderam Deixa eu arrebentar Esse vídeo aqui E vamos aqui Nessa parte que interessa Se vocês Curtirem Curtirem mesmo Não é mesmo Clebinho? É Eles vão curtir Sim porque eles são Bala É isso aí Eles são bala mesmo Porque são tudo go E é o seguinte Se vocês curtirem Eu vou estar ensinando a vocês Como se transformar Em outros Pokémon Como esses mega Muito bala Aqui ó Tem outro mega Um bala ali ó Como esses outros mega bala Aqui não são bala Viu São tudo doido Então eu vou estar ensinando a vocês Como se transformar E ainda mais Eu vou ensinar vocês Também A como se transformar Em um Pokémon Sem utilizar O mod Do Pokémon Porque eu sei Que o Pixelmon É um mod Muito pesado Então muitos de vocês Acabam não conseguindo Fazer essa transformação Pelo mod Ser muito pesado Mas se esse vídeo Bater a meta Eu também vou estar ensinando A vocês Como se transformar Em um Pokémon Sem utilizar o mod Do Pixelmon Agora arrebentou A boca do balão né Arrebentou a boca do balão Mesmo hein Ô Clebinho Tu fala demais hein Eu falo mesmo É sério Ah então Dá bom então Então vamos lá então Eu vou fazer essa transformação E aí vocês vão Ficar tipo Bala Aí vocês vão Vão aprovar Porque é muito louco Eu mesmo Não acreditei Quando eu vi aquilo Porque é um troço Muito da hora É muito da hora Você ser um Caiogo dos primão É muito divertido É muito divertido É muito bonito Vocês vão ver Ah não O tamanho dessa O tamanho dela É melhor que você Cabinho Tá falando que eu sou pequeno Eu vou arrebento pra você Eu vou arrebento pra você Meu Deus Cabinho Você fica quieto aí Cabinho Eu tô falando só Que você é um pouco Pequenininho Ah tá Achei que você tava falando Que eu não vou Ah não Ah Talvez seja um pouquinho Só Mas só um pouquinho Não pode ser brabo não Cabinho Não pode ser brabo Porque tem muita coisa nova Que vai vir por aí E você vai estar junto comigo Ih eu vou estar junto É isso aí Cabinho Vai estar junto Então vamos lá Vamos o que interessa aqui Eu vou me transformar aqui Aí vocês vão ver O que vai ser Então vamos fazer a contagem aqui Ah Galera vocês tem que curtir Porque vocês não curtir E não deixarão fazer nada Eu vou fazer o que? Eu vou ficar assim ó Chorando Eu vou chorar muito ó Tô chorando Tá vendo? Tô chorando E se vocês curtir muito E se vocês curtir muito Aí eu vou Não vou transformar um zumbi não Vou dançar assim ó Não vou dançar muito Fazendo o pé do frango Agora vamos lá Ah Antes de me transformar Eu sei que agora vocês vão ficar Falar Meu Deus Cabinho Você tá enrolando demais Transforma logo Eu arrebento você Não mano Agora é o seguinte Eu quero também que você confira As outras séries do canal Saiu um vídeo do Dragon Block C Super Dá uma olhada lá Se você não viu ainda E também vai sair um vídeo Do Dragon Ball Online Que eu faço Que muita gente de vocês Estão me cobrando lá no Twitter Então se você não me segue no Twitter Aproveita e me segue lá Que você vai bater papo comigo lá Muita gente tá cobrindo Então eu vou tá gravando Pra tá postando Naruto Online também E a série mais pedida do canal Está quase pronta Quase pronta Eu vou dar spoiler pra vocês Será que eu dou spoiler? Eu não sei Vamos ver no final do vídeo Vamos saber se vai ter spoiler Ou não vai ter spoiler De qual série que eu tô trazendo Que vai arrebentar A boca do balão E mais um pouco ainda Beleza? Então bora continuar aqui Porque agora chegou o momento De eu me transformar No Kyogre primal O Pokémon lendário Então vamos lá Vamos contar até três Vamos lá Um Dois E Regratou a boca do balão Oh Clebinho Deixa eu falar o três Tudo de novo Um Dois Rapaz Clebinho do céu Olha só mano Eu falei pra você Que eu ia me transformar No famoso Kyogre primal Ih rapaz Você tá igual de meme Sem bala É filho Eu também quero me transformar Ih Clebinho Não dá Você é muito pequenininho Não dá Outra vez você transforma Tá bom Clebinho Ah tá bom então Seu filho da mãe Você fica de boa aí E galera Eu me transformei No Kyogre primal Como eu havia falado Pra vocês Mano Olha só isso aqui É muito 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 Antes de eu explicar Pra vocês Como Como eu transformar Vamos dar um rolê por aqui Só pra ver como é Clebinho Você vai ficar vindo atrás de mim Eu vou sim Eu vou Então tá bom então Só toma cuidado aí Porque eu tô voando Porque eu sou bala Vamos ver aqui Vamos entrar na água Aqui pra ver Cheguei Olha as Magikarp Quando as Magikarp Ficam com medo A Magikarp Você respeita Que eu sou Ih Clebinho Você não consegue nadar Aqui no fundo né Ah Clebinho Eu não sou um bicho Não né Eu sou bispo É verdade né Clebinho Você não é né Me perdoa Me perdoa E olha só mano Ó tem um dos pokémons Novos aqui na água Tá vendo Esse bichinho aqui Ele é super rápido Esse trocinho aqui ó Parece um E.T. Tem esse demônio Uhul Mano Que da hora Mano Que da hora Velho Muito da hora isso Então se vocês gostarem Mano Eu vou tá trazendo mais coisa Mais da hora Eu não preciso só Ser tipo pokémon Pode ser outras coisas também Muito divertido E meio que tipo É meio que um mostra mod Com transformação Ah é um bagulho meio Duido aí Acho que vocês entenderam E mano Que divertido Ah tá ali o Clebinho Ih Clebinho Você é bala Me mim Eu sou bala Clebinho Você é besta Eu sou besta Não me respeito Tá bom Tá bom Tá bom Agora o povo Clebinho Vai achar Que você não exige Mas não é que você exige Eu disse sim Oi gente Eu exijo Eu sou bom Você é bom mesmo Clebinho Então vamos que vamos Vou deixa eu continuar Mais dando uma ronda Pra cá mano Vamos chegar perto Que ele pô Me dá um susto Ele Ele vai chegar assim Meu Deus Um lendário Aí vai ser bala Sou bala Sou bala Tem medo de mim né Sou um cairoque primal Deixa eu ver Se eu ver se nós achas Será que nós achas Um outro lendário Vamos por aqui De dois lendários Vai ser louco Enfim Nossa Um coisa Eu vou fazer uma piada Pra você Clebinho É o seguinte Lá vai Eu sou muito bom em piada Ai não piada Não Pelo amor de Deus Não mãe Relaxa Como qual é o pokémon Presta bem atenção Qual é o pokémon Que sempre Pede as coisas Pro seu pai Eu não sei Sabe Eu não entendo muito Pokémon Então eu não sei É o pé de outro Entendeu Pide outro Aí ó Tá na nossa frente Pelo amor de Deus Eu sou muito bom Meu Deus Olha eu sou muito bom Em piada Eu sou muito bom Você me respeita Que eu sou muito bom Então eu sou muito bom Pelo amor de Deus Desculpa Eu Entendi Mas enfim Chegou o momento Mais esperado Que é como fazer Pra se transformar Nesse canhão Presta muito bem atenção Tá Clebinho Você pode Até você Pode fazer Porque é muito Muito fácil Muito fácil mesmo Menino Eu dei Clebinho Você é doido Eu sou doido Eu gosto de ser doido Tá bom Então vou ensinar vocês Vamos chegar aqui Primeiro Começou tudo aqui Porque aqui É quando Nós vai se Transformar No canhão Beleza Aqui é o Jornal de Pronto Esse é Benzinho Como que faz Então é assim É o seguinte Vocês vão ter que Abrir a descrição Desse vídeo E abaixar Os dois Um mod Que vai estar aí Na descrição E o outro Vai ser uma textura Sim Tem que ter uma textura Pra poder se transformar No Kaelco primal E trollar O seu amiguinho Aí depois que você Abaixando O mod Que são os dois mod Poco Pixelmon 1.7.10 E o outro mod Que vai estar na descrição Também Você vai instalar Os dois mod Que é bem fácil Você vai colocar Os dois mod E vai chegar No seu mine E apertar F12 Do seu teclado Do notebook Do computador Seja que for Que você estiver jogando Aí vai abrir Essa tela Que é muito doido Você vai estar assim Quando você abrir Essa tela Muito doido Aí o que você faz Você clica Aqui em edit Aí em edit Você clica aqui Em edit Aí você procura Aqui em cima Aqui ó Esse aqui ó A quarta opção Onde está escrito Pixelmon Clicou E vai abrir Como um abra Aí você vem Clica aqui em extra Aí você vem aqui ó Em shine E muda a opção Para sim Depois que se mudar A opção para sim Você vai vir aqui Em model Clicar aqui Bala também Aí clicando bala No model Você vai procurar Qualquer pokémon Que você quiser Aqui tem todos Os pokémon Aí você escolhe O pokémon que você quer Clica E pronto Você se transformou No pokémon Que você bem entendeu Olha lá Agora só um outro aqui ó Só um outro aqui ó Shine ainda ó Tudo seu tamanho Tudo seu tamanho Tudo meu tamanho Tudo meu tamanho Nossa Você vê as coisinhas Que doido hein Ai ai Mas enfim O ideia é isso Aí você vai poder Se transformar no pokémon E trollar o seu amigo Falando que você Se transforma Em qualquer pokémon E principalmente Nesse Kyogre Prime Muito Muito Mas muito Badass É mano Agora sim Vocês tem que arrebentar Mais o like aí Porque se esse vídeo Te ajudou mano Se você aprende Gostou Não tem o porquê Não deixar aquele like Também não esquece mano De me seguir Nas redes sociais Que é O Twitter E o Instagram São as redes sociais Que eu mais uso Mais mais o Twitter O Twitter Eu uso mais O Instagram Não uso muito não Porque eu sou feio Então eu não fui E não ficar atirando Também não vou em lugar legal Então não tem muito Que eu ficar atirando Já o Twitter Eu uso bastante Mesmo Então me segue Lá no Twitter E mano Não deixa de conferir Que está vindo Duas séries Muito 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 Zica Por aí Uma das séries Que vocês Mais pedem Mais pedem No canal Eu vou estar Soltando agora No final desse vídeo Uma parte Dessa série Que eu vou trazer Eu sei que muito De vocês agora Vão curtir Vai ser meio que Que a Opin A entrada Dessa série Vai ser Sabe aquele Opin Igual de anime Assim Opa Já deu um spoiler Anime Rapaz Eu acho que vocês sabem Então beleza Fica aí Com o pequeno trailer Da nova série E mano Eu aguardo vocês Amanhã Amanhã Exatamente Amanhã Que é Segunda-feira Exatamente As 18 horas Em pontinho Que vai ser O lançamento Da nova série Do canal Então Um grande abraço Do Sky E claro Um beijo Para quem quer Porque eu vou nessa Falou E fui E claro Só que eu vou Jae Pico todo Pivo Pico Ou Pico Pico E claro Pico 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 Obrigado.